olá 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 o que eu comprei pra gente um saco de batata deve vir muita batata será que vai vir muita batata olá olá Nossa, vovó, mas tem um pouquinho de batata. Fala, galera! Você que está assistindo esse vídeo, assim como o Olavo, já se decepcionou ao abrir um pacote de batata ou algum snack, tipo esse aqui, com a quantidade de ar que vem dentro do pacote? E a quantidade de batata? Você já também achou que vinha muito mais batata do que realmente vem? Gostou, Olavo? Por que ainda não vem de lado? Estou gravando, hein? Por que vem essa quantidade de ar dentro do pacote? Isso é uma questão de física. A batata, eu trouxe aqui uma batata Raffles, que é a mais vendida. Mas pode ser qualquer uma, pode ser outra marca também. Mas a batata, ela é bem icônica. Por quê? A fábrica, desde a fábrica até chegar na porta, na estante da sua casa, percorre um longo caminho, sobe no caminhão, desce no caminhão, os vários pacotes um em cima do outro, várias caixas um em cima da outra, caminhões passando em buracos, enfim. Então, eles sofrem muito impacto. E esse ar, na verdade, não é um ar, é um nitrogênio que é injetado aqui. Ele tem duas funções. A função número um, que tem a ver com física, é devido ao impacto. Esse ar aqui dentro, ele protege a batata para que ela não chegue quebrada na prateleira da sua casa. Sabia, Olavo? É, senão ele ia chegar toda quebradinha. E o grande lance da batata é ela chegar desse tamanho aqui, você colocar ela inteira na boca e quebrar, né? Se ela chegasse toda quebradinha, você não ia gostar. Isso tem a ver com impulso e quantidade de movimento ou momento linear. A medida que o tempo de impacto aumenta, como é o caso aqui do pacote, diminui a força sobre as batatas. É igualzinho o funcionamento do airbag dos carros. A importância, a função número dois desse nitrogênio é para permitir que as batatas, dentro do pacote, elas permaneçam crocantes e não cheguem lá também na sua casa, murcha. Tá vindo, galera, a importância da física no nosso dia a dia. Se você gostou, vai comprar um Ruffles para você comer agora. Mas já sabe, né? Se ainda não é inscrito no canal, por favor, caso queira, caso goste, inscreva-se, conheça o canal também. Pode dar like no vídeo, compartilhar esse vídeo, essa curiosidade com seus amigos. O que as pessoas podem fazer, Olavo? Fala aí, pede aí para as pessoas. Se inscrever no canal. De quem? Do Zé Darcy. Ah, menino inteligente. Então agora nós vamos dar um abraço e tchau. Manda beijo para a galera. Tchau. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tchau, tchau.